A história da fábrica Renault se mistura à da cidade, devido ao fato da indústria ser a primeira empresa têxtil a se instalar no estado de Santa Catarina. No ano de 1882, emigra para o Brasil Carlos Renault, com aproximadamente 20 anos de idade, e se instala na cidade de Blumenau, onde conheceu Selma Wegener, que veio a ser sua primeira esposa. Após o casamento, Carlos Renault e sua esposa mudaram-se para a cidade de Brusque, administrando inicialmente um comércio na casa onde moravam. Ao receberem uma herança da família de Selma, conseguem comprar o comércio administrado por eles e então ele começa a introduzir a moeda na economia local. Acontece que por volta de 1889 a 1900, a cidade de Brusque teve uma grande febre migratória, na qual ela recebeu uma grande quantidade de imigrantes alemães que estavam instalados na Polônia e dominavam a arte de tecer. Porém, com a industrialização da Europa, haviam perdido seus postos de trabalho que agora eram ocupados por máquinas. O grupo inicialmente veio trabalhar na agricultura, já que na época Brusque não possuía indústrias. Porém, isso não deu muito certo, já que eles não possuíam habilidades para o cultivo de alimentos. Foi então que procuraram um empreendedor que tivesse confiança no mercado e pudesse investir na indústria têxtil. Em 11 de março de 1892, data em que ele completava 30 anos de idade, Carlos Renault uniu-se a um grupo de pequenos tecelões importando para o Brasil oito teares manuais para iniciar as atividades da fábrica de tecidos Renault. A fábrica começou de maneira extremamente embrionária e de forma artesanal na região central da cidade e, posteriormente, foi transferida para as terras da antiga rua dos Pomeranos, atual Avenida 1º de Maio. Sua primeira construção era no estilo enxamel, arquitetura comum em casas na Alemanha daquela época. E no ano de 1900, ele fundara a primeira fiação em Brusque e, assim, a cidade passou a ser chamada de Berço da Fiação Catarinense. Em 1918, a empresa se transformou em Sociedade Anônima com o nome de Fábrica de Tecidos Renault S.A. e mantendo os membros da família como principais acionistas. Neste período, seu filho mais velho e sucessor, Otto Renault, assumiu a diretoria da empresa, enquanto Carlos Renault mudou-se para a Holanda em 1922. Ele é nomeado cônsul do Brasil em Baden-Baden, indo morar nessa cidade. No ano de 1935, ele retornou ao Brasil, trazendo consigo o arquiteto Eugen Rombach para a construção da Vila Guki, chegando à cidade em 4 de agosto, dia do aniversário de Brusque. O bangalô Baden-Baden encontra-se a poucos metros da fábrica e ainda está bem preservado. Também é dada como a primeira casa em Santa Catarina a possuir um sistema de ar-condicionado. Antigamente, era muito comum os donos das empresas, os diretores, estarem bem perto dos negócios e, por isso, construíam suas casas na mesma propriedade da empresa, pois trabalhavam dia e noite. Outra residência presente no complexo era a Vila Ida, que é uma das construções mais emblemáticas de Brusque. Foi construída em 1920 por Otto Renault. O famoso casarão foi palco para uma tragédia que abalou a cidade, a misteriosa morte do industrial Ivo José Renault em 30 de julho de 1949. Em 28 de janeiro de 1945, aos 82 anos, consul Carlos Renault faleceu de morte natural na sua residência, ao lado dos seus filhos, genro e uma irmã da igreja. Em 2017, o complexo Renault foi reformado, ganhando novas cores e reparos, mas mantendo a sua essência sem nenhuma mudança significativa, preservando toda a sua história, que teve um papel muito importante na cidade. Música 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 Música